E aí galera sarada, tudo bem? Meu nome é Denilson Silva e hoje nesse vídeo aqui para falar para você que trabalha em ambientes fechados, em escritórios, com ar-condicionado, você tem problema de coriza, nariz escorrendo, tem que fazer uso de soro fisiológico ou qualquer medicamento para limpar suas vias aéreas e você já está cansado disso, eu estou aqui para te apresentar uma solução extremamente barata e natural e vai tomar apenas 2 minutos do seu tempo diário, que forma que é essa? É uma simples massagem, eu vou chegar mais perto do vídeo, você vai todos os dias pela manhã, de preferência, assim que você acordar, você vai pegar essa região aqui, seu nariz e vai massagear para baixo, você vai repetir esse movimento aqui 10 vezes, Repetiu esse movimento, você vai passar para a parte da bochecha reto, massageando 10 vezes, fez as 10 vezes, vai partir para o lado lateral, massageando 10 vezes, Chegou, você vai descer para cá, debaixo do queixo e massagear 10 vezes, vai um pouco mais para o lado, massageando por 10 vezes, Depois você vai chegar no finalzinho aqui, massageando 10 vezes, e por fim, aqui na parte do pescoço, massageando 10 vezes, Depois que você fez esse movimento, você vai passar para a parte do nariz, fazendo esse movimento 10 vezes, com a ponta do seu dedo, você vai descer, Pedar as bolas da bola do nariz, apertar por 3 segundos, um pouco forte, depois você vai massagear a bochecha nessa parte mais embaixo, 10 vezes, Pegar a lateral, 10 vezes, debaixo do queixo novamente, 10 vezes, vai fazer esse movimento aqui do lado, 10 vezes, Mais uma vez, mais uma vez, aqui, 10 vezes, e por último, aqui. Eu consegui achar esse tipo de massagem aí, porque eu trabalho em lugar fechado, com ar-condicionado, tinha tentado várias coisas, sempre passando por isso, Até que um dia eu descobri essa forma extremamente natural, no primeiro dia eu fiz 5 vezes, no terceiro dia eu fiz isso 3 vezes no dia, Depois, eu passei a fazer isso 2 vezes por dia, de manhã e à noite, acabou. Simplesmente não preciso usar remédio, não preciso usar soro fisiológico, e isso de forma extremamente barata, Porque quando você faz essa massagem, você está tirando aquilo que fica acumulado e está drenando para baixo, E o seu corpo automaticamente vai excretar isso sem nenhum problema. Se você conhece alguém que trabalha em local fechado, já tentou também de tudo, ou às vezes está sempre passando por isso, Compartilhe esse vídeo com ele aí, compartilhe com as pessoas que passam por isso aí. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei aqui, se inscreva no nosso canal, e nos divulgue nas redes sociais. E um grande abraço, e até o próximo vídeo. E um grande abraço, e um grande abraço, e até o próximo vídeo.